TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Está começando mais um programa é direito agora na sua TV Fortaleza, emissora oficial do Parlamento da capital cearense. E hoje você vai acompanhar um debate sobre as importantes e essenciais responsabilidades do poder público para com a saúde animal. Trazemos como pauta a Lei Federal de número 13.426, de 30 de março de 2017, que trata do controle e natalidade de cães e gatos. E a castração é considerada, entre outras, uma das medidas de defesa e proteção. Por isso que a gente traz a novidade para você. A cidade de Fortaleza, em breve, deve ganhar uma Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal. Confira. Um lar provisório mantido pela solidariedade. Não fossem os abrigos, gatos e cachorros poderiam ter um destino pior. É nos abrigos que estão animais abandonados nas ruas, carentes e doentes. Estela acolhe cães e gatos há 12 anos. Um ato de puro amor. Diz o Salmo 9, que isso é parceiro de Deus que defende a vida, né? O Salmo 9 lá tem na Bíblia. Então, isso me dá mais satisfação de cuidar deles. Primeiro porque eles são indefesa e inocente. E Deus criou eles abaixo de nós para nós cuidar. Só que as pessoas não estão cuidando. São poucas pessoas, não é isso? É nos abrigos que os animais têm chance de serem bem tratados e sair da rua para um lar digno. Os abrigos vivem de doações. Isso porque o gasto com consultas, remédios e ração são altos. Estela é uma das pessoas que se doam à causa e que precisam de ajuda voluntária e financeira para continuar o trabalho de resgate. Precisa de tudo. Como eu sou aposentada, só ganho um salário mínimo, certo? E tem mais 30 gatos. Então, eles comem uma saca de ração de 25 quilos, dura dois dias só. Para você ver quantos gatos tem aqui. Então, assim, eu peço às pessoas que eu estou aqui para ajudar e amparar eles. Mas me ajude a cuidar deles, me doando o que puder. Até quem entrar no Facebook, Abrigo da Estela, compartilhar, quiser dar um real lá na conta, é muito importante. E quem vai nos dar mais detalhes ainda sobre como deve funcionar é a vereadora Larissa Gaspar do PPL. Pois ela é autora do projeto de indicação que cria a referida coordenadoria aqui na capital. Esse projeto já foi aprovado aqui recentemente na Câmara pelos vereadores de Fortaleza. Com ela, convidamos também para participar a presidente da ONG Deixa Viver, Gabriela Moreira. Desde já, agradeço mais uma vez, vereadora, a sua participação aqui conosco no Adireito. Gabriela, seja bem-vinda para o nosso primeiro encontro. E é isso, vereadora, projeto aprovado. Então, em breve, Fortaleza ganhará mais um equipamento. Coordenadoria é muito importante. Fala para a gente. É sim, obrigada, Karine, pela oportunidade. A gente aprovou aqui no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de indicação com o objetivo de criar a Coordenadoria de Proteção e Defesa dos Animais. Ela é uma reivindicação antiga dos protetores independentes, das ONGs, abrigos, hospitais veterinários, que atuam nesse atendimento dos animais domésticos, sobretudo os que se encontram em situação de abandono. E um projeto subscrito pelos vereadores Ezio Feitosa, Márcio Martins, Gardel Rolim. E a gente agora conta com o rápido envio dessa indicação para o gabinete do prefeito, a fim de que o prefeito possa devolver para a Câmara em formato de mensagem e criar efetivamente essa coordenadoria que vai ter um papel fundamental de gerir a política de proteção e defesa dos animais, de realizar estudos, de fazer um inventário desses animais que estão abandonados. Tem estudos da Organização Mundial de Saúde que estimam que hoje no Brasil a gente tem uma população de cerca de 30 milhões de animais vivendo em situação de abandono, um número muito alto. Aqui em Fortaleza também os protetores estimam que cerca de 11 mil felinos encontram-se em situação de abandono, os caninos seriam um número um pouco menor, mas mesmo assim é um contingente muito grande e a gente sabe que a proliferação é indiscriminada dos animais na rua, elas trazem uma série de problemas, sobretudo para a saúde humana, o risco de contaminação pela raiva e por outras zoonoses, leishmaniosos, leptospirose, entre outras. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, aproveitando também a lei fria, a lei fria é instituir no âmbito do município de Fortaleza o controle populacional ético de cães e gatos, onde a castração é fundamental para a gente conseguir fazer esse controle de natalidade e evitar essa superpopulação de animais. E aí para isso a coordenadoria vai ser esse órgão que vai pensar convênios com hospitais, com abrigos, com ONGs, com protetores para que esses processos de castração possam ser realizados, que vai pensar as normas e as parcerias para que haja uma fiscalização para os animais que estão sendo abandonados, para os animais que estão sofrendo maus tratos e que esses proprietários possam ser responsabilizados. Um órgão que vai pensar a realização de campanhas educativas sobre a posse responsável, sobre a conscientização de que abandonar, de que maltratar é crime e também para fazer esses encaminhamentos para a autoridade policial competente, pensar campanhas educativas que estimulem também a adoção. Os proprietores têm realizado aqui em Fortaleza muitas feiras de adoção e com isso têm conseguido diminuir um pouco o índice de animais abandonados, mas é ainda muito pequeno diante da situação real que a gente vivencia, então a gente conta aí com o apoio do nosso prefeito para que a coordenadoria seja criada o mais breve possível e a gente consiga ver a política de proteção e defesa dos animais ser executada aqui em Fortaleza. É verdade, porque além de tudo a necessidade, né vereadora, meio que esse cuidado, eu costumo muito falar, que ele está na moda. Do mesmo jeito que tem pessoas que dizem assim, ah, os pet shops, tudo isso é um meio comercial muito novo, que realmente, porque todo mundo quem nunca teve um cão e gato, né? Mas realmente a gente sabe que nos últimos anos as pessoas passaram a criar mais, a cuidar mais, a dar uma atenção especial maior e a gente tem a prova disso aqui quem acompanha no parlamento, na Câmara Municipal de Fortaleza, como eu já há alguns anos, principalmente nos últimos, que acompanham o trabalho de vocês vereadores, vejam que tanto saiu da casa como chegou na casa, parlamentares preocupados, né? Tendo essa visão desse cuidado, como a gente teve na legislação passada a vereadora Toninha Rocha e que deixou esse legado dela e hoje que está sendo abraçada pela senhora vereadora Márcio Martins, entre outros. Então, Gabriela, eu gostaria agora que você falasse de que maneira você que trabalha, né, que trabalha com esse cuidado e bem-estar animal, porque representa a ONG Deixa Viver, de que maneira você vê esse engajamento do poder público, né, preocupado com essa real necessidade que não é de hoje, mas que chegou e está se formando na hora certa? Sim, sem dúvida, há muito pouco tempo atrás, infelizmente, nós tivemos a atenção do poder público que acendeu as luzes sobre essa demanda do volume imenso de animais que estão vivendo nas ruas em situações de abandono. Até então, nós, protetores, não tínhamos a quem recorrer, né? Havia uma omissão por completo do poder público e essa situação parece que está finalizando, né, há alguns vereadores já se importando com essa questão, trazendo esperanças para a gente que a gente realmente possa dominar essa situação de excessivo número de animais nas ruas. Então, iniciativas como essas estão chegando, estão chegando atrasadas, mas são muito bem-vindas, né? São muito bem-vindas. Importante é que começou. Sim, vamos sair do atraso que a gente se encontra e a gente está muito confiante que o prefeito vai finalizar e vai criar a coordenadoria. A partir dela, a gente tem certeza que a gente vai conseguir desenvolver um trabalho importante em relação aos animais que estão abandonados. Como é esse papel de ser defensora dos animais, Gabriela? Fala um pouquinho para a gente. Bom, Karina, defender os excluídos nunca é fácil, né? Verdade. Algumas pessoas nos tem assim, ah, são loucos, né? Nossa, que cuidando de bicho, porque não vai cuidar de gente, né? Mas a gente enxerga toda forma de vida como importante, né? Todas as vidas são iguais e a gente é movido pela compaixão mesmo. Então, não é fácil porque nós protetores tomamos muitas horas do dia da gente, né? Às vezes atrapalha o trabalho também, protetores, tem protetor com depressão, né? Porque não consegue resolver toda a questão, faz, faz, faz e quando olha parece que nada está sendo feito. Por abraçar de tanto, né? A causa se envolver. Sim, por compaixão, por entender que é um dever moral, né? De cada um da sociedade, não só dos protetores, né? É um dever moral ajudar a quem está numa situação precisando de ajuda, né? Então, não é fácil. A gente fica endividado com clínicas veterinárias, né? Deixa horas e horas do tempo que a gente poderia estar com os familiares para cuidar dos animais que a gente resgata. Geralmente em situação tão doentes, debilitados, né? Requer internação e aí vai dinheiro, tempo. Então, não é fácil. Defender os animais não é fácil. A população precisa ser mais bem instruída, né? A respeitar o direito do animal, que agora eles têm leis, né? Que os protegem. Então, o nosso dia a dia realmente é carregado. Quando a gente pensa que está tudo bem, nossa, lá vem outra situação. É um animal atropelado, né? Que está precisando de socorro e aí para o que está fazendo. Corre. Quem pode ajudar? E aí, nas redes sociais, a gente se utiliza muito desse instrumento. E aí chama, começa a marcar os amigos. Alguém está perto para socorrer e tal. Ah, mas não tem o dinheiro. Porque é outro laço que ajudou a fortalecer muito, né? As redes sociais. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Houve um link, né? Das pessoas. E aí, com isso, os animais saem um pouco, assim, do completo desprezo que viviam, né? Cada vez tem mais gente ajudando. Embora a ajuda ainda seja pouca, né? A gente ainda vê muitos animais em situação crítica. É verdade. Gabriela, vereadora, vou pedir com licença. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já a gente está de volta. O programa Direito de hoje, ele está falando da questão da necessidade de defesa e proteção do bem-estar animal. Como base, a gente apresenta a Lei Federal de número 13.426. Lei essa que vem tratar do controle da natalidade de cães e gatos. Aguarde, já já a gente está de volta. Continuando aqui o nosso bate-papo, não é direito. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta. O programa Direito de hoje, falando sobre a importância da proteção e defesa animal. Como base, apresentamos a Lei Federal de número 13.426. Lei essa que trata do controle de natalidade de cães e gatos aqui no nosso país. Isso porque a gente tem a vereadora Larissa Gaspar, que apresentou um projeto de indicação aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Projeto esse que traz a criação da Coordenadoria de Defesa e Proteção dos Animais. Como a gente bem falou, tanto citado pela vereadora como pela Gabriela Moreira, que é a presidente da ONG, deixa viver e participa conosco. São coisas que estão chegando agora, né? Bem citado. A coordenadoria chega em tempo ágil e que seja bem-vinda às redes sociais. Vereadoras, a senhora, como vereadora, a senhora é uma das, como eu citei, parlamentares que abraça essa causa, que busca essa causa. Hoje, na visão que a senhora tem, como representante do povo, exatamente por ouvir, por acompanhar, qual é a principal necessidade dentro dessa problemática? Por que é uma problemática essa questão do controle, né, de animais aqui na cidade? Acho que a grande dificuldade que se enfrenta, principalmente pelos protetores, né, que é quem se dispõe a fazer esse resgate, a dar essa assistência, encaminhar para as consultas, para as cirurgias, ter o cuidado depois, porque também não é só conseguir a cirurgia, e é preciso que depois esse animal seja cuidado enquanto ele se recupera, é a grande proliferação de animais na rua. E isso acontece também porque às vezes a fiscalização é falha, não há condição de você monitorar quem está abandonando animais em parques, em condomínios, inclusive condomínios privados, né, residências privadas são alvos também de abandono de animais e eles se proliferam, principalmente os gatos, numa velocidade muito grande. Verdade. E aí não tem protetor que chegue para dar conta de atender toda essa demanda. E aí a gente tem duas questões que, na minha avaliação, elas são fundamentais que a coordenadoria virá cumprir esse papel, que é identificar esses animais, proceder à microchipagem desses animais, porque aí você vai ter como identificar quem está abandonando e responsabilizar essa pessoa que abandonou, porque abandonar é crime e é preciso que a gente conscientize também sobre isso, né, é preciso que haja também investimento em campanhas educativas, sobre a posse responsável, sobre o abandono, sobre os maus-tratos, que são crimes, né, e como tal devem ser tratados, mas para isso é necessário que haja uma fiscalização, né, que seja apurado quem são esses infratores, que isso seja encaminhado para a autoridade policial competente. Então, além desse processo de identificação, que visará justamente inibir esse abandono, mas também que vai dar subsídios para se formularem políticas públicas, porque a partir disso a gente tem dados, a gente consegue ter um inventário da população de felinos, de caninos no município, também investir na política de castração, porque aí a gente evitaria que esses animais se proliferassem numa velocidade que fica incontrolável, tanto para a sociedade civil quanto para o poder público dar conta. Hoje, Fortaleza já conta com um equipamento que é o vetimóvel, mas também a capacidade de atendimento dele, que seriam cerca de 10 castrações por dia, né, Gabriela? É, 300 por mês, 10 por dia. Não daria conta também de atender a demanda que é muito grande, mas é um instrumento que está à disposição da população e que, tendo a coordenadoria, ficaria sobre a regência, né, a competência da coordenadoria. O seu funcionamento para realizar essas intervenções clínicas veterinárias e, juntamente com a rede de protetores poder garantir depois o acompanhamento desses animais no processo de recuperação. E até de uma maneira mais essencial, eu me refiro assim, para que o equipamento, ele possa ser destinado naquele momento para uma determinada região onde se percebe, se a partir dos levantamentos e estudos que a coordenadoria vai trabalhar a necessidade, a prioridade de começar por ali, região tal, bairro tal, né, vereadora? É, e a ideia é que isso seja uma ação articulada com os protetores, porque o vetimóvel vai fazer a castração, mas vai precisar de uma pessoa para cuidar desse animal no pós-operatório. E os profissionais que estão ali no castramóvel, com certeza, não disporando esse tempo. Então, essa parceria com a rede de protetores, com a rede de ONGs, com os abrigos, ela é fundamental para garantir, sobretudo, essa questão do pós-operatório. E também avançar nos convênios com clínicas particulares, nos diversos bairros, com o hospital veterinário. A gente tem uma referência aqui hoje que é a UES, que realiza uma série de procedimentos de forma bem sucedida. Inclusive, o nosso mandato está marcando com a direção do hospital veterinário da UES uma agenda para discutir a possibilidade desse convênio, ver que termos seriam esse, como que a gente poderia avançar nessa discussão, mesmo ainda sem a criação da coordenadoria, mas a gente tem que ir avançando para que, no momento que ela chegue, as coisas já estejam encaminhadas. A gente coloca só os documentos em cima da mesa, né, Maria? Exatamente, coloca só os documentos em cima da mesa para que a política já possa acontecer. Então, é buscar esses parceiros, né? A gente sabe que só uma instituição não vai dar conta, porque Fortaleza é muito grande, né? Esse problema está espalhado por todos os bairros da cidade, sobretudo nas áreas mais periféricas. Então, a gente tem que descentralizar mesmo esses convênios, buscar clínicas em bairros, buscar redes de protetores no bairro, criar, a coordenadoria deve criar também uma rede de proteção e defesa dos animais para identificar esses possíveis parceiros. Comitês e grupos, né? Isso, e fazer a política acontecer também de forma descentralizada. É verdade, envolvendo todos. Gabriela, fala um pouquinho para a gente, né? Você aqui que representa um desses, podemos dizer, voluntários, né, vereadora? Um desses apoiadores e abraçadores dessa causa, da defesa animal, e está à frente, presidindo a ONG Deixa Viver. Apresenta ela para a gente. Bom, a ONG Deixa Viver resgata no número maior gatos, porque são mais fáceis de abrigar, né? Como ela não possui abrigo próprio, todos os membros resgatam e ficam os animais em seus lares. Tratam, os animais são tratados, castrados, vermifugados de alguns vacinados e disponibilizados para adoção, em eventos de adoção que acontecem semanalmente, em shopping centers, em pet shops. Então, o trabalho é basicamente esse, de resgate, tratar, castrar. A gente não doa animal sem castrar. E quando começou esse trabalho de vocês? A ONG oficialmente começou em 2016, mas nós já víamos atuando há uns 4, 5 anos, há protetores da ONG que já estão há mais tempo nessa questão de resgate, mas oficialmente ela começou em 2016. E como foi que a ideia surgiu? Foi já pela junção desses trabalhos? Sim, há necessidade de uma organização maior, né? Da gente realmente subir um degrau a mais para, quem sabe, convênios com a prefeitura. E a gente está institucionalizado. E também havia uma, há uma necessidade de uma criação, a gente está bolando uma criação de uma federação. Então, algumas outras cidades já existem, a federação, e a federação precisa de 5 ONGs. Então, a ONG nasceu também com o intuito de filiar-se a federação, que através de uma federação, a gente fica mais institucionalizado ainda, e depois a confederação... E quantas pessoas hoje estão envolvidas na ONG? Trabalham, fazem esse trabalho? São cerca de 12 protetores. 12 protetores. Sim. Cada um com diversos filhos, né, vereadora? Sim. Com filhos, com alguns, com marido, com esposa. E assim, ô Gabriela, o trabalho de vocês, são ligações que vocês recebem? É mesmo aquele animal que você se depara no dia a dia? É, Karine. É um amigo que indica? Como é? A gente, infelizmente, não consegue nem atender às ligações, aos pedidos de ajuda, né, de amigos, porque nós nos deparamos a todo momento com situações de abandono. Então, acaba que a gente fica com os lares sobrecarregados, tem protetores com 80 animais em casa. É mesmo? É, 40. E que isso, assim, me corrija se eu estiver errada, em algum momento pode até se gerar um problema. Eu estou dando isso porque, assim, quem nunca ouviu falar, ou até quem não tem, o vizinho que gosta muito de animal, né, eu já morei perto de uma casa que a senhora era a filha dela. Ela simplesmente, elas tinham em torno de 200 e poucos gatos. Então, assim, o que ela fazia por aquele animal que ela pega na rua, que ela cuida, era excelente. Mas qual era a problemática da situação? A vizinhança sempre levanta o questionamento por conta do cheiro, né? Do mau cheiro, daquela coisa que incomoda. Então, fica meio que essa problemática na mão do cuidador, do defensor. Eu estou cuidando, mas eu estou gerando um problema para o outro, né? E há aí uma questão que é o problema dos acumuladores, né? Que alguns conseguem, movidos pela paixão, conseguem ainda assim estabelecer um limite. Não, eu tenho condições de ir até aqui, de estar com 40 animais, e alimentar, e vacinar, e castrar. Mas aí, às vezes, não que você está fazendo aquilo por mal, você está com a boa intenção de retirar o animal da rua e tentar ajudá-lo. Mas aí, você, né? A síndrome de diógenes conhecida. Então, a criação da coordenadoria também prevê um atendimento multiprofissional para essas pessoas, né? Para que elas consigam se tratar, já que é uma patologia, que elas consigam enxergar o limite de atuação delas, né? Que não venha a prejudicar... A sociedade. O direito da vizinhança é muito bom. Essa vizinha, essa senhora e a filha dela, elas tinham uma condição financeira boa, chegaram a comprar um chacra próximo e tudo, e mandavam os animais para lá, mas entra dentro dessa questão dos acumuladores, que realmente ela gosta muito, então ela não podia ver nenhum gato, né? E ela levava para cuidar. E a demanda, a crescente demanda, começou a gerar esse problema. Eu vou pedir com licença, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, já já a gente está de volta. O programa é direito hoje, ele traz o espaço aqui para falar do cuidado, da importância da defesa e proteção animal. A gente volta já já. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe, é... Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta. O programa é direito de hoje abre o espaço para falar da importância da proteção e defesa animal. Como base, a Lei Federal de número 13.426, de 30 de março deste ano, de 2017, que trata do controle da natalidade de cães e gatos. E a gente traz esse espaço aqui no programa é direito, porque, bem breve, a cidade de Fortaleza deve ganhar a Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal, proposta apresentada através de um projeto de educação pela vereadora Larissa Gaspar, do PPL, que participa aqui conosco, ela e a Gabriela Moreira, da ONG Deixa Viver. Gabriela, a gente está falando aqui dessa questão do acumulador, né? Dentro dessa realidade, a gente tem vários problemas. Falei um pouquinho pra gente, como você estava querendo expor e conscientizar, né? Sim. Então, o trabalho do protetor é resgatar, tratar e socializar, muitas vezes, o animal, porque ele vem muito assustado, né? Às vezes, pela condição do abandono. E inserir o animalzinho num lar responsável, né? Isso se dá mediante uma entrevista, uma assinatura de um termo de responsabilidade e a adoção é acompanhada pela ONG, pelas ONGs. Em média de quantas adoções acontecem? Por evento, mais ou menos, em torno de oito, está se conseguindo oito adoções de felinos e cães, o número é maior. É maior. É. Às vezes, é 15. No médio de um dobro, mais ou menos, né? Sim. Então, o acumulador, ele não quer se desfazer do animal, né? Por nada, ele solta o animal. Ele vai pegando, pegando. Tirar aquele animal das vistas dele é um desespero. O que não acontece com os protetores. A nossa ideia é resgatar, tratar, castrar e doar. Até porque tem novos resgates para acontecer. Então, a gente tem que separar bem que o protetor, por mais animais que ele tenha nos seus lares, não está acumulando. Ele quer realmente inserir o animal noutra casa. Ninguém gosta, quem tem uma saúde mental, ninguém gosta de acordar e ter inúmeros animais, né? Caixas de areia para limpar. Se forem cães, cocô para todo lado, xixi para todo lado. Não, isso não nos faz felizes e a gente quer realmente doar. Prova disso é que a gente realiza todos os finais de semana, alguns sábados e domingos, eventos de adoção na cidade. E esse processo de adoção, como é que funciona? Eu estou interessada, você tem um animalzinho para doar, como é que faz? Então, a adoção começa com uma entrevista. E alguns pontos são levados em conta, para que o animalzinho vá seguro para um lar. Que a ideia das ONGs é colocar o animalzinho para que ele morra de velho, no local onde ele foi destinado, recebido. Então, a entrevista, o adotante passando na entrevista, ele vai assinar um termo de responsabilidade. Isso é muito importante que o adotante sinta a responsabilidade, inclusive jurídica, do que ele está fazendo. Assina o termo de adoção e a partir daí o animalzinho vai. Algumas vezes, a gente até leva o animalzinho na casa para verificar a veracidade do que foi dito na entrevista. E aí, o animal, uma vez adotado, o trabalho consciente do protetor é acompanhar a adoção, porque ela pode não dar errado por vários fatores. E não dando errado, a nossa obrigação moral é pegar o animalzinho de volta, não dando certo. A gente pega o animal de volta, às vezes, quando é alguma dissídia do adotante, aí isso gera um grande conflito, a pessoa não quer entregar o animal, e aí é uma confusão. Mas a gente realmente, a gente visa o bem-estar animal. Não deu certo, o animal está em situações insalubres ou de maus tratos, acorrentado, a gente também resgata cães num volume menor, a gente traz o animalzinho de volta. Vereadora, o que seria, se até hoje, trabalhos assim, como os defensores não tivessem, a situação estaria pior, né? É, com certeza. A gente, é importante esse avanço porque só o trabalho dos protetores, por mais desprendimento, por mais doação que eles tenham, não dá conta de atender toda a demanda de cães e gatos abandonados nas ruas de Fortaleza. Então, a gente precisa mesmo da institucionalidade do poder público se debruçando sobre essa questão e exercendo, atuando, planejando e executando as medidas necessárias para que a gente tenha um ordenamento na cidade para que a gente tenha essa preocupação com o bem-estar, com a defesa dos animais. E essas experiências, elas já acontecem em outros municípios. A gente tem aí Teresina, Recife, Curitiba, Florianópolis, entre outros municípios, Brasil aforo, que já contam com as suas coordenadorias de proteção e defesa dos animais e que a execução da política tem dado certo em todos eles muito executada em parceria com as ONGs, com os abrigos, com os protetores independentes e é isso que a gente espera aqui no nosso município de Fortaleza ver em breve implantada essa coordenadoria e que ela possa executar todas essas iniciativas, né? Muito importante o investimento no trabalho educativo, tornar, dizer, de conscientização sobre a posse responsável, de que abandono, de que maus tratos, é crime de que a pessoa vai responder um processo penal, pode vir a ser condenada, né? Então a gente estimular que as pessoas realmente tenham esse cuidado após ser responsável, tenham atenção para a questão das vacinas, das vermifugações, da castração, então a gente fica aí na expectativa, no desejo de que a coordenadoria possa ser implantada o mais breve possível aí pelo nosso prefeito Roberto Claudio, que tem um compromisso com a causa, se reuniu com os grupos de protetores, com as ONGs, criou um GT dentro da Prefeitura de Fortaleza para pensar essa política e que a gente quer agora ver materializada na implantação da coordenadoria. É verdade, o importante é que a gente já pode brindar, né? É sim. Vereadora, e dentro desse assunto, não é só em causas animais que a senhora atua, inclusive está à frente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, né? Eu queria que a senhora aproveitasse e falasse um pouquinho em outros projetos que tramitam, que sejam relacionados com essa questão do cuidado com o animal ou alguns outros também. Afinal de contas, a senhora é vereadora do município de Fortaleza e não específico de uma área, mas está aqui para representar e sempre procura conhecer, saber da necessidade da população, atuar, porque também é de grande responsabilidade estar à frente dessa Comissão de Direitos Humanos, né? Que é um trabalho muito importante. Sim, sim. Tem chegado inúmeros casos, inúmeros denúncias de possíveis violações de direitos humanos e também pedidos de vistoria da Comissão a alguns espaços para testar as condições físicas de salubridade, sobretudo em presídios, né? Para verificar as condições em que os presos se encontram nos cárceres mediante algumas denúncias de violência, de tortura. E a Comissão tem procurado atender, né? A gente vai realizar uma visita ao presídio do Carrapicho em Calcaia em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia em razão de uma denúncia que recebemos de possíveis torturas. Realizamos uma visita ao presídio do 5º Batalhão onde estão os policiais acusados da chacina do Curiol. Vamos realizar uma visita aos conselhos tutelares. Temos pedido de agenda com vários secretários, com o secretário de Segurança Cidadã para discutir a questão das remoções que têm sido feitas em Fortaleza e que a população reclama de uma certa truculência que pode estar havendo por parte da Guarda. Reuniões também com a Secretária de Saúde com muitas denúncias sobre o mau funcionamento da política de saúde mental. Então, a gente vai buscar essas informações para poder dar um retorno à população. Então, a comissão está aberta, se reúne às quintas-feiras, 9 horas da manhã. A pauta é previamente disponibilizada no site da Câmara. Quando não tem pauta, a gente também comunica para que as pessoas não venham à toa. Então, quem quiser participar pode vir às quintas-feiras, 9 horas da manhã. A gente se reúne na sala das comissões para despachar os processos em curso, mas também para ouvir as demandas da população e procurar atendê-las dentro das nossas condições. É verdade. A gente que acompanha aqui, nossa equipe da TV Fortaleza, sabe o quanto é árduo. O trabalho é importante. Afinal de contas, é isso que espera o Fortaleza, a gente está aqui para representar e fazer. A senhora vem cumprindo muito bem o seu papel. A gente está chegando ao final do programa e eu gostaria agora que nesse momento e nesse espaço vocês aproveitassem de que maneira, Gabriela, esses últimos segundos, esses últimos momentos. Você acha de importante de ressaltar ou alguma mensagem, conscientizar, informar alguma coisa mais sobre a ONG? Fica à vontade. O maior anseio da ONG, eu acho da população de Fortaleza, realmente é pela coordenadoria. Que ela venha realmente a ser implementada e parabenizar a vereadora Larissa pela iniciativa. Sem ela, a gente não consegue se organizar. E é isso. E que a população receba também instrução sobre a criminalização do abandono, que pare de alimentar ou de abandonar e que ela tenha acesso às castrações. Isso é muito importante. E quem quiser conhecer mais sobre a ONG? Tem algum telefone? Quais são as páginas nas redes sociais? Tem página no Facebook é Deixa Viver. Deixa Viver. Sim. Tem o Instagram também? Tem, Deixa Viver também. Deixa Viver também. Então aproveita e vai lá. O Instagram é Deixa Viver. Deixa Viver. Então aproveita e vai lá, adiciona e acompanha o trabalho desse projeto. Soma, né? Venha somar esse trabalho. Vereadora, por favor, precisa agradecer pela oportunidade da gente divulgar esse trabalho e solicitar ao nosso prefeito que dentro do período mais breve possível ele possa criar essa coordenadoria e atender esse pleito, essa demanda histórica dos protetores, dos abrigos, das ONGs de defesa e proteção dos direitos dos animais. E eu tenho certeza que com ela a gente vai ter um avanço na política de castração, no controle populacional de cães e gatos, no aumento das denúncias, no monitoramento dessas infrações de maus tratos, de abandono e também na conscientização sobre essa posse responsável e sobre a ideia, sobre o fato de que abandonar e maltratar é crime. Então que isso não aconteça. Então a gente fica aí na expectativa da criação da coordenadoria, contando com o engajamento do nosso prefeito para que ela venha o mais rápido possível. Vereadora, e quem quiser mais informações sobre o que vem, o que propõe esse trabalho da coordenadoria, se eu não me engano, está disponível, acho que na página do seu Facebook tem essas informações, né? No nosso Facebook, Larissa Gaspar, tem lá a publicação da aprovação desse projeto de indicação que cria a coordenadoria e também no site da Câmara o projeto está à disposição para quem quiser pegar o projeto de indicação número 15 de 2017. Você pode pegar a íntegra do projeto e se aprofundar um pouco mais sobre as atribuições da coordenadoria. Ok, mais uma vez, obrigada. É um prazer recebê-la, seja bem-vinda e que forte sempre que a gente precisar tratar e dar os bons exemplos do trabalho que você e todos aqueles que compõem a ONG Deixa Viver fazem e representam para a nossa cidade. Vereadora, parabéns mais uma vez pela iniciativa e acho que a gente conseguiu passar aqui a mensagem e brindar, na verdade, acho que hoje o espaço foi mostrar para a Fortaleza que em breve a gente vai estar brindando essa conquista da coordenadoria e que venha logo e que seja bem-vinda. O programa Direito de hoje vai ficando por aqui. A gente trouxe como base a Lei Federal de número 13.426, lei essa que trata do controle de natalidade de cães e gatos como oportunidade de que a gente pudesse falar para você que a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou recentemente um projeto de indicação de número 15 barra 2017 de autoria da vereadora Larissa Gaspar para a criação da Coordenadoria de Defesa e Proteção Animal, um equipamento que vai chegar e a cidade vai abraçar com certeza com todo carinho. Mais uma vez, obrigada Gabriela por sua participação, seja bem-vinda sempre aqui vereadora Larissa Gaspar, parabéns pelo seu trabalho e eu acho que a nossa mensagem a gente conseguiu transmitir a você, né? Que é em breve brindar a criação da Coordenadoria Programa Direito hoje falou e tratou, apresentou sobre esse projeto de indicação recentemente aprovado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza de número 15 barra 2017 autoria da vereadora Larissa Gaspar que cria a Coordenadoria de Defesa e Proteção do Animal. A gente agradece a sua companhia a sua participação não esqueça que a gente tem um encontro marcado às sextas-feiras às 9 horas da manhã e você pode acompanhar também o Programa Direito agora através do canal da Câmara Municipal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e não esqueça se é direito você deve cobrar. e não esqueça TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo